Muito bem-vindos, Boom Shakalakers! Voltamos com mais um vídeo, eu sou o Vavo e vocês estão no canal com os melhores fatos históricos e curiosidades sobre a NBA. Roda a vinheta! Como vocês já sabem, a NBA possui uma lista extensa de recordes. Alguns deles são quebrados a todo momento, outros perduram décadas. Por exemplo, recordes relacionados a cestas de 3 pontos, com esse volume atual de arremessos, sempre vai ter alguém para superar alguma marca antiga que rapidamente acaba se tornando obsoleta. Pelo outro lado, e os 50 pontos de média do Will Chamberlain? Esse recorde, salvo um milagre, nunca será batido. De qualquer forma, ser dono de um recorde da liga que existe há 76 temporadas não é para muitos. Na NBA atual, a gente vê uma chuva de bolas de 3 pontos. Stephen Curry chegou à liderança do ranking de todos os tempos, hoje com 3.390 arremessos certeiros do perímetro. Ele também tem outro recorde, ainda em andamento, de 245 jogos seguidos de temporada regular, com pelo menos uma cesta de 3. O melhor aproveitamento nas bolas de 3 pontos na carreira é de Steve Kerr, hoje treinador de Kerr and the Warriors. 45,4% ao longo de 15 temporadas, jogando por seis times diferentes. Em um jogo de temporada regular, o recordista é Klay Thompson. Foram 14 cestas contra o Chicago Bulls na temporada 2018-2019. Nesse mesmo jogo, Klay tentou 24 arremessos pontos da linha de 3. Também é um recorde em um único jogo. Com 10 cestas de 3 em uma metade de jogo, Klay Thompson divide o recorde com Chandler Parsons, que em 2014, pelo Houston Rockets, igualmente acertou 10 no segundo tempo de uma derrota para os Grizzlies. Agora, vocês sabem qual o recorde de mais cestas de 3 pontos em um jogo, mas sem errar nenhuma? Suspense? Deixa o like no vídeo enquanto eu enrolo vocês. Dois jogadores, somando três ocasiões, conseguiram acertar 9 cestas de 3 em um jogo, sem desperdiçar nenhum arremesso. Dia 4 de fevereiro de 2003, o New York Knicks recebeu o Los Angeles Clippers. Latreus Pruwell, na época já um veterano com quatro All-Star Games no currículo, foi perfeito na bola longa. 9 de 9, 38 pontos para ele e vitória do time de Nova York. 14 de abril de 2006, Wizards e Bulls se enfrentaram em Chicago. O jovem armador segundo anista do time de Chicago, Ben Gordon, acabou o jogo com 32 pontos, acertando 9 de 9 da linha de 3. Os Bulls venceram por 103 a 101. Em março de 2012, quase seis anos depois, o Ben Gordon repetiu o feito. Agora, jogando pelo Detroit Pistons, Gordon foi perfeito mais uma vez. 9 de 9. E até hoje, nenhum jogador foi capaz de repetir ou superar esse feito. O recorde segue intacto. Porém, cerca de um ano antes dessa segunda ocorrência do Ben Gordon, teve um jogador sim que bateu esse recorde. Ele iria entrar para os livros de recordes da NBA como o único jogador a ter uma partida perfeita, com 10 acertos da linha de 3 pontos. O seu time venceu o jogo por 30 pontos. Ele já poderia estar no banco de reservas há muito tempo. Era a história sendo escrita até ele estragar tudo. Estou falando de Ty Lawson, 18ª escolha do Minnesota Timberwolves no draft de 2009 e trocado na noite do draft para o Denver Nuggets. Losson estava na sua segunda temporada na NBA, se consolidando como armador titular do time na reta final da temporada 2010-2011. Vamos ser sinceros, Ty Lawson não era um gatilho da linha de 3 pontos, tampouco o arremesso era o seu ponto forte. Com apenas 1,80m de altura, Lawson era um armador passador e organizador do time. Inclusive, em 2014 e 2015, ainda pelos Nuggets, ele teria 9,6 assistências de média na temporada, ficando atrás apenas de Chris Paul e John Wall. Ele era um passador de elite, mas de qualquer forma, Lawson encerraria a carreira chutando 36% nas molas de 3 pontos, que é aproximadamente a média da liga. Uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. E estamos em época de Copa do Mundo de Basquete. Os jogos da segunda fase já estão em andamento e é um bom momento para se fazer aquela fezinha até na nossa seleção brasileira. Por que não? Ou, quem sabe, no MVP da Copa do Mundo? Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Façam seus cadastros agora e se divirtam, mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Dia 9 de abril de 2011, na antepenúltima partida da temporada regular, o Denver Nuggets recebeu o Minnesota Timberwolves em seu ginásio. Os Nuggets já classificados contra os Wolves já eliminados. Um jogo que não valia muito em termos de classificação. O Ty Lawson era o armador titular e começou o jogo ao lado de Gary Forbes, Danilo Gallinari, Kenny L. Martin e o Nenê. No primeiro quarto do jogo, Lawson passou zerado. Errou todos os seus três arremessos de dois pontos. Foi apenas nos últimos minutos do segundo quarto que ele começou a esquentar. Foram três arremessos de três pontos, todos certeiros. Faltando 13,39, Lawson recebeu de Raymond Felton para conectar a primeira do perímetro. Faltando pouco mais de dois minutos, ele aproveitou o espaço deixado para acertar a segunda. E com menos de um minuto no cronômetro, passe de O'Harrington, sexta de Ty Lawson. No total, foram 13 pontos no primeiro tempo, com 3 de 3 da linha de três pontos. Chega o terceiro quarto e agora vamos para o show de Ty Lawson. Passe mais uma vez de Felton, quarta cesta de três pontos do homem. Nenê quase pisou na linha, mas conseguiu fazer o passe para a quinta cesta tripla de Lawson. A sexta-sexta veio no ataque seguinte, com o passe de Gary Forbes. Seis de seis. Felton no passe mais de uma vez, Lawson perfeito novamente. Sete de sete. O'Harrington no post, que nada. Ty Lawson de três. Oito de oito. A uma cesta de igualar o recorde. E chegava o momento. Gary Forbes para Lawson. Nove de nove. Ele estava impossível. E por que não se isolar como recordista da história da NBA? Claro, desafio aceito. Faltando 38 segundos, Lawson passou para J.R. Smith e recebeu de volta arremesso perfeito. A história estava sendo escrita. Pela primeira vez, um jogador conseguia ser perfeito da linha de três pontos, arremessando dez vezes. Dez de dez para Ty Lawson. Denver vencendo o jogo por trinta e quatro pontos. Era o momento dele. Chegava a hora de entrar para os livros de recordes e nunca mais sair. É... Mas aí o armador de Denver teve outra ideia. Por que não arruinar tudo? Lógico que o Ty Lawson saiu ovacionado da quadra. Dez cestas de três pontos não é para qualquer um. O recorde da NBA naquele momento eram doze. Lawson chegou bem perto. Dez de onze. Inclusive, são 90,9% de aproveitamento. Um absurdo. Mas o arremesso errado, a tijolada desequilibrada no estouro do cronômetro, e impediu que Ty Lawson possuísse um recorde único na história da liga. Latreus Pruel e Ben Gordon agradecem. Até hoje, após o encerramento da temporada 2022-23, ninguém conseguiu superar esses dois jogadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Valeu, obrigado mais uma vez, KTO, pela parceria. E eu vejo vocês na semana que vem. Até lá.